Vai ficando cada vez mais difícil para a família Bolsonaro explicar as estranhas relações com funcionários de seus gabinetes. A edição deste fim de semana da revista Isto É mostra que a movimentação financeira suspeita não se resume ao ex-motorista e segurança Fabrício Queiroz. Segundo a reportagem da Isto É, por mais de uma vez, funcionários fizeram doações eleitorais e trabalhos políticos para as campanhas da família em valores que certas vezes chegavam a ultrapassar os próprios salários deles. A revista conta que quando Flávio Bolsonaro se elegeu vereador no Rio de Janeiro, em 2002, declarou à Justiça Eleitoral que os R$ 18 mil gastos na campanha vieram na doação de um servidor do gabinete de Jair Bolsonaro, então deputado federal. A revelação acontece no mesmo dia da divulgação de que Natália Queiroz, filha de Fabrício, foi funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro entre 2007 e 2016. O problema é que, no que seria o seu horário de trabalho, atuava como personal trainer de artistas como Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine. Em um ano, Natália repassou para o pai quase tudo o que recebeu, R$ 84 mil. Natália e o pai foram demitidos no mesmo dia, 15 de outubro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.